Música Caminhoneiros, empresários e governo federal se reúnem para negociar reivindicações da categoria. Valor do frete e desbloqueio de rodovias são prioridade. Veja também, ministros voltam a se reunir com parlamentares e centrais sindicais para discutir o aperfeiçoamento de benefícios previdenciários e trabalhistas. E ainda nesta edição. Até 2018, o programa Minha Casa Minha Vida deve entregar 6 milhões e 700 mil moradias. Terceira etapa do programa será lançada em março. Para o Brasil é muito importante focar os programas sociais, fazer com que eles beneficiem quem mais precisa deles. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Até 2018, o programa Minha Casa Minha Vida deve entregar 6 milhões e 700 mil moradias. De acordo com a presidenta Edilmar Rousseff, em março será lançada a terceira fase do programa. O anúncio foi feito hoje, durante a entrega de dois conjuntos habitacionais em Feira de Santana, na Bahia. Cada casa tem área de 47 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de circulação, área de serviço e piso cerâmico em todos os ambientes. 28 unidades são adaptadas às pessoas com deficiência física. Cada moradia está avaliada em 57 mil reais. No total, são 920 moradias. As famílias beneficiadas têm renda de até 1.600 reais e se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Alexandrina é uma das novas moradoras. Ela, que sempre pagou aluguel, vai agora ter uma prestação de 25 reais pela casa própria. O dinheiro que sobrar que eu pagava aluguel, eu vou investir na educação do meu filho e na minha também. Então vai melhorar a minha vida. Os condomínios foram entregues com redes de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação e transporte público. As famílias também têm acesso a três escolas, cinco creches, três postos de saúde e um centro de referência de assistência social. O caminho para melhorar o país é investir nas pessoas que mais precisam de apoio do poder público e que estão aqui e que precisam de uma casa própria. A presidenta disse que o programa vai ser aperfeiçoado para garantir que as famílias que mais precisam sejam beneficiadas. Ela afirmou que os programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, são prioridade. Para o Brasil é muito importante focar os programas sociais, fazer com que eles beneficiem quem mais precisa deles. Por que vocês acham que nós conseguimos chegar a mais de 6 milhões e 700 mil moradias quando chegar o final de 2018? Porque nós sempre aperfeiçoamos. Do Minha Casa Minha Vida 1 para o Minha Casa Minha Vida 2, a gente melhorou. Em que que nós melhoramos? Na exigência de piso, nós melhoramos no tamanho das janelas, no tamanho do apartamento. E do Minha Casa Minha Vida 2 para o Minha Casa Minha Vida 3, nós também vamos melhorar. No estado da Bahia, o programa já contratou mais de 279 mil unidades habitacionais e entregou cerca de 135 mil. O investimento no estado é de mais de 15 bilhões de reais. Em todo o Brasil, Minha Casa Minha Vida já contratou 3 milhões e 700 mil moradias e entregou mais de 2 milhões. Com um investimento de quase 250 bilhões de reais. Essa semana, você está acompanhando aqui no NBR Notícias, a série Volta às Aulas, que mostra as ações desenvolvidas para que crianças e adolescentes tenham acesso à educação de qualidade. Na matéria de hoje, você vai saber como funciona a política de distribuição de livros didáticos, que atende quase 30 milhões de estudantes em todo o país. Até hoje, a turma da professora Edilene estava acostumada com livros de histórias infantis, um mundo de fantasia e diversão. Mas agora, os livros começam a virar assunto sério entre as crianças. É por meio deles que elas vão aprender a ler, escrever e calcular. É a primeira vez que eles conhecem um livro didático. Muitos de vocês não conhecem, vai ser a primeira vez que está usando, tá? A gente tem que tratar ele com carinho, porque ele vai ser usado o ano inteiro. Na escola municipal Manuel Reis, que fica na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, cada aluno do primeiro ano do ensino fundamental recebe dois livros. Um ensina os cálculos básicos de matemática e o outro a ler e a escrever. Quero pintar, desenhar, escrever meu nome. A gente apresenta, pelo menos no primeiro ano, o livro, porque muitos deles nunca tiveram acesso ao livro didático. A gente apresenta a criança o livro. Esse livro fica na escola, por quê? Porque muitas dessas crianças ficam o tempo com o pai, ficam o tempo com a mãe, esquecem o livro, perdem o livro, tem enchente. E o livro é deles, mas fica na escola durante todo o ano. Quando chega no final do ano, esse livro é entregue aos responsáveis. Os livros didáticos de todas as escolas públicas do país são distribuídos pelo governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Os livros de alfabetização, línguas, sociologia e filosofia são repostos todos os anos, porque neles os alunos escrevem para realizar exercícios. Já os livros de matemática, português, ciências e outras matérias ficam na escola por um período de três anos e são utilizados por vários estudantes. Para os pais, a certeza do livro didático todo ano é um alívio. Eu acho bom, porque o livro didático é muito caro para pagar as coisas e vindo todo ano é uma maravilha. O Programa Nacional do Livro Didático, do FNDE, renova de maneira alternada os livros didáticos. Somente neste ano, mais de 118 mil escolas de todo o país receberam para os ensinos fundamental e médio cerca de 133 milhões de livros. No total, são mais de 28 milhões de estudantes atendidos e o investimento soma mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A escolha de que livros serão utilizados em cada matéria fica a cargo da escola, que faz a seleção dos títulos com base em um catálogo montado pelo Ministério da Educação. Os livros são avaliados por uma comissão do MEC que escolhe, entre pesquisadores de universidades federais, professores renomados em suas áreas. Então, são escolhidos livros realmente com um bom caráter pedagógico e também, como os livros são todos avaliados pelo IPT de São Paulo, nós temos uma parceria com o IPT de São Paulo, a qualidade física do livro também é diferenciada. A partir de agora, o pequeno Fábio sabe que o livro didático vai acompanhá-lo por muito tempo e promete cuidar bem do novo companheiro. Muito bonito, eu vou cuidar bem dele, eu vou fazer carinho nele todo dia e eu vou fazer bastante matéria nele. A movimentação nos portos brasileiros aumentou. No ano passado, foi 4,3% maior que em 2013. O porto de Santos, em São Paulo, o maior do país, foi responsável por 27% de toda a carga que passou nos portos públicos no ano passado, seguido pelo porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e também pelo porto de Paranaguá, no Paraná. Os dados estão em um relatório divulgado hoje pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Os portos brasileiros movimentaram 969 milhões de toneladas de cargas em 2014, 40 milhões de toneladas a mais do que em 2013. Só em exportação foram 552 milhões de toneladas, enquanto as importações atingiram 162 milhões de toneladas. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira pela ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Açúcar, sal, fertilizantes e trigo foram os produtos mais movimentados em 2014 nos portos concedidos ou explorados pelo governo. Já nos portos privados, a movimentação principal foi de combustíveis, minério de ferro e bauxita. O diretor-geral da ANTAC explica que esses números demonstram a importância dos portos ligados à União para garantir o abastecimento de alimentos no país. Há, evidentemente, alguns terminais privados que movimentam soja, que movimentam trigo, que também são comodos ligados à alimentação. Mas, efetivamente, essa carga está mais consolidada nos portos organizados, Isso dá importância de fazermos licitação, de prorrogarmos os contratos, enfim, de fazermos marcos estáveis e manter a viabilidade da exploração portuária nos portos organizados. Toda a movimentação aquaviária brasileira está disponível na internet. E foi assinada hoje a ordem de serviço que vai dar início às obras de dragagem do porto do Rio de Janeiro. O empreendimento faz parte da segunda etapa do Plano Nacional de Dragagem, lançado em 2012, pelo Programa de Investimento em Logística dos Portos Brasileiros. A obra, que está orçada em 210 milhões de reais, vai permitir que o porto receba embarcações maiores. Em novembro de 2014, a produção média diária de petróleo e gás natural foi de quase 2,5 milhões de barris. O valor, 13,23% maior do que no mesmo mês do ano anterior. A produção de petróleo da camada pré-sal alcançou 602 mil barris por dia, enquanto a produção de gás foi de quase 92 milhões de metros cúbicos. O balanço da Operação Carnaval mostra que o feriado registrou mais voos e menos atrasos nos aeroportos brasileiros. Em comparação ao mesmo período do ano passado, as decolagens aumentaram em 6% e os atrasos diminuíram 42%. Os sete terminais monitorados pela Operação Carnaval 2015 da ANAC foram Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e os aeroportos de Brasília, Salvador e Recife. Juntos, esses aeroportos concentraram 72% do movimento durante o período. De 12 a 23 de fevereiro, foram 841 decolagens a mais, na comparação com o período de 2014, um aumento de 6%. Durante o Carnaval, aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foram 137 decolagens a mais que no mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 9%. Foi o segundo maior crescimento entre todos os terminais do Brasil, atrás apenas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que registrou um aumento de 13% nas decolagens. Mesmo com o aumento de viagens em relação a 2014, houve diminuição em 42% no índice de voos atrasados, que é quando a decolagem demora mais de 30 minutos. Em 2014, o índice foi de 11% e, neste ano, ficou em 6% nos terminais da operação. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, o bom desempenho dos aeroportos durante o período foi resultado do trabalho integrado entre os órgãos públicos, companhias aéreas e empresas que operam os terminais. Hoje ocorreu mais um encontro entre governo federal e centrais sindicais para dar continuidade ao debate sobre as medidas provisórias que mudam as regras de concessão de alguns benefícios previdenciários e trabalhistas. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Foi o terceiro encontro desde o final de janeiro. O ministro da Previdência Social, Carlos Gabbas, disse que o encontro foi muito proveitoso. As centrais sindicais trouxeram propostas. Essas propostas vão ser analisadas pelo governo federal, tanto que foi marcada uma nova reunião para debater esses pontos a semana que vem e que o processo como um todo está ocorrendo muito bem. Mas Carlos Gabbas fez questão de afirmar que esse momento com as centrais sindicais não é de negociação. A negociação vai ocorrer no Congresso Nacional e lá o governo federal tem o objetivo de aprovar todas as medidas. O ministro da Previdência Social, Carlos Gabbas, também afirmou que no próximo domingo, 1º de março, entram em vigor as novas regras para a concessão da pensão por morte, para o seguro-desemprego e para o auxílio-doença. A Previdência Social precisou de dois meses, desde que as medidas provisórias foram publicadas no Diário Oficial da União, para adaptar os seus sistemas de pagamento. E o ministro disse também que o aperfeiçoamento dos benefícios sociais é necessário para o país. O propósito dessas reuniões é que nós avaliemos em conjunto as medidas e, através deste diálogo, a gente chegue ou não a consensos sobre pontos que o movimento sindical, que as centrais, reputam muito importantes no mundo do trabalho, no mundo da proteção dos trabalhadores. Nós reafirmamos que as medidas são necessárias, elas não retiram direitos, elas apenas reorganizam o acesso, racionalizam o acesso aos direitos e têm o objetivo conjunto de corrigir distorções e de fazer com que haja uma melhor aplicação dos recursos, seja do Fundo de Amparo ao Trabalhador, seja dos recursos da Previdência Social. E mais cedo, aqui em Brasília, ministros voltaram a se reunir com parlamentares para discutir essas duas medidas provisórias, que mudam as regras para a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas. A repórter Luana Karen acompanhou. Desta vez, os ministros apresentaram aos senadores do PT, PDT e PCdoB, partidos que compõem a base aliada do governo, as mudanças propostas nas duas medidas provisórias enviadas ao Congresso Nacional no final do ano passado. As MPs mudam regras de acesso ao seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte, auxílio-doença e seguro-defeso. Segundo o ministro de Relações Institucionais, Pepe Vargas, já é possível observar um consenso entre governo e parlamentares sobre as alterações. Todos os parlamentares têm se manifestado favoráveis à ideia de corrigir distorções eventualmente existentes e expressam um pouco de preocupação para conseguir melhores elementos e ter mais informações para poder informatar um juízo melhor sobre outros temas envolvendo as cinco alterações, os cinco pontos que tem nas duas medidas provisórias. Por enquanto, as reuniões são para tirar dúvidas e aprofundar as informações sobre as medidas provisórias. De acordo com o ministro Pepe Vargas, as negociações em torno de propostas alternativas sobre os direitos trabalhistas e previdenciários vão ser feitas quando as comissões que vão analisar o assunto no Congresso Nacional começarem a funcionar. O ministro voltou a defender as mudanças como forma de garantir a sustentabilidade dos benefícios a médio e longo prazo. Essas medidas ajudam no curto prazo alguma coisa, mas elas estão sendo propostas mais pensando num cenário de longo prazo na sustentabilidade desses benefícios que nós não estamos eliminando, que nós não estamos cortando, nós estamos tirando esses benefícios. Aliás, são poucos os países que têm uma proteção social como o Brasil tem. A presidenta Dilma Rousseff, após entregar unidades habitacionais em Feira de Santana, na Bahia, também falou sobre os ajustes na concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas. Temos sim medidas corretivas. Uma senhora de 78 anos se casa com um menino de 21. Ele não tem por que receber durante a vida toda uma pensão. Não existe país do mundo que faça isso. Não existe isso, não existe em país do mundo. A mesma coisa é quando se trata de qualquer ganho, como esse que eu dei o exemplo do Bolsa Família, que não é justificado. Então, fazer essas correções são absolutamente necessárias. Mas nós temos também de fazer ajustes. Ajustes que são conjunturais, momentâneos, que dizem respeito à melhoria das condições de crescimento do país. E hoje foi realizada uma reunião entre governo, empresários e representantes de caminhoneiros para discutir reivindicações da categoria. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, enumerou agora há pouco à imprensa as medidas apresentadas pelo governo federal para dar uma resposta aos caminhoneiros que estão fazendo movimentos nas estradas federais. A primeira delas é a sanção sem vetos da Lei do Caminhoneiro. Esse projeto foi concluído, a votação concluída este mês na Câmara dos Deputados e atende reivindicações importantes da categoria, como, por exemplo, isenção de pedágio para caminhões que não estão transportando carga. O governo também propôs uma outra medida, uma carência de 12 meses no caso de financiamentos para a compra de caminhões. Ou seja, o caminhoneiro contratou um financiamento BNDES, agora ele vai ter 12 meses para continuar pagando as prestações. Durante um ano, essas prestações vão ser interrompidas. Mas Miguel Rosseto ressaltou que essas medidas só estão valendo se as vias forem desbloqueadas e o tráfego normalizado. Esta condição cria a possibilidade de imediatamente implantarmos essas medidas e imediatamente instalarmos a mesa de negociação permanente para darmos conta de todas as demais reivindicações e propostas da categoria. Miguel Rosseto disse ainda à imprensa que a Petrobras afirmou que não haverá aumento do óleo diesel pelos próximos seis meses. O ministro ainda disse que empresários e caminhoneiros concordaram em estabelecer uma tabela para os fretes. Muito obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações. Hoje, a Advocacia Geral da União conseguiu a liberação de rodovias federais em outros sete estados. Mais cedo, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, defendeu a elevação da CID, o imposto cobrado sobre os combustíveis. O governo está bastante convicto da importância de manter a CID e de não flexibilizarmos com relação à questão fiscal. O que é bom para o Brasil tem que ser bom para todos os brasileiros e todos os segmentos. E nós temos a convicção de que todas as medidas econômicas que o governo tomou até agora, nós temos a convicção de que são corretas e nós vamos mantê-las. A presidenta Dilma Rousseff defendeu a mudança na CID em Feira de Santana, na Bahia. O que fizemos foi recompor a CID. Isso nós fizemos. Recompor a CID. E não elevamos uma vírgula o preço dos combustíveis nem abaixamos. Porque agora a política sempre é melhor em relação ao combustível quando ela é estável. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!